Fiel, nesse final de semana, mais precisamente no sábado contra o Santo André, nós vamos encerrar a nossa participação na primeira fase do Paulistão. O Corinthians já está com a vaga assegurada, já classificado alguns jogos, mas mesmo assim são três pontos importantes naquela questão que a gente já vem falando da campanha no geral. Os pontos vão se somando pelo regulamento. Fernando Lázaro, técnico do Timão, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tranquilo? Primeiro, eu queria que você fizesse um balanço, Fernando, de como é que foi essa primeira fase do Paulistão pelo Corinthians. Claro, era normal um início de trabalho, de construção, uma oscilação, mas eu imagino, não sei se você concorda, que o time apresentou bons jogos e bom desempenho na maioria das partidas. Bom, boa tarde, Fiel. É isso, o início de trabalho de uma temporada se ajustando e realmente eu vejo dessa forma também. Foi ganhando consistência ao longo do tempo, conseguiu ajeitar primeiro uma parte ofensiva mais rapidamente, começou a trazer resultados, o time conseguiu em bons momentos construir bem o jogo e depois defensivamente foi o segundo estádio que a gente ainda tem buscado aprimorar. Claro, ofensivamente temos coisas a acrescentar e a própria sintonia dos atletas vai trazendo isso e uma naturalidade, uma fluência, mas a parte defensiva a gente foi buscando ao longo do processo e tem melhorado, tem conseguido neutralizar mais as ações, enfim, defender melhor de uma forma geral como time. Vamos falar um pouquinho desses setores então. Acho que vou começar pelo meio campo, que talvez tenha sido aquele que encaixou mais rápido, não sei. Queria que você falasse um pouco assim, a gente sempre ouve aquela história do campo fala, né? E na última entrevista você até disse assim que, pô, tinha uma ideia inicial que ela foi se transformando por questões que fugiram ao seu controle, de lesões ou de melhor aproveitamento ou rendimento de outras peças. Você encontrou ali um Rony, Juliano, Renato, Adson, que eu acho que te agradou bastante aí para uma sequência de jogos, né? É, exatamente isso. É uma sequência natural que o campo vai trazendo, né? Como a gente costuma usar o termo, e vão ocorrendo situações de ausências ali por vários motivos diferentes e os outros vão surgindo as oportunidades em decorrência dessas ausências e como vão aproveitando e as peças vão se ajustando, exatamente como você colocou também. Foi uma sequência que foi encorpando, que foi entendendo as funções e execução, né? De uma forma que foi crescendo ao longo dos jogos, mas da mesma forma a gente sempre vai mantendo isso, né? Da importância porque a caminhada é muito longa e a necessidade do grupo e de outros atletas, né? Estarem também crescendo, essa disputa interna é muito sadia. Você mantém, né? Quem está iniciando sempre buscando mais e quem está fora colocando pressão e você vai ganhando ao mesmo tempo opções mesmo, porque você vai precisar ao longo da trajetória toda essas variações, enfim, estarem todos num bom momento e aí propiciando essa estabilidade aí como time ao longo dos 90 minutos. No ataque, os jogadores têm falado muito sobre uma maior liberdade de movimentação, que eles estão se sentindo mais confortáveis em campo. Como é que você conseguiu isso? Na verdade, a alteração do sistema traz um pouco isso, né? Você fica menos específico ali quando você está com três atacantes mais definidos, como a gente já teve muitas vezes. É claro, você pode ter um dos lados com uma flutuação maior, como a gente já teve em outros momentos mais atrás lá no clube. Mas com três atacantes, você fica numa zona um pouco mais restrita, a sua função fica mais delimitada. Nessa dinâmica ofensiva nossa, os atacantes acabam tendo uma liberdade maior, um espaço maior de circulação, junto com a dinâmica e a mobilidade dos meio-campistas. Então, também são atletas que propiciam trocas e isso vai gerando uma área diferente. E a gente buscou muito por conta disso também, da qualidade técnica dos atletas que a gente tem nessa parte do campo e da leitura de jogo que eles têm. Isso é um aspecto que ajuda muito. Então, eles conseguem entender cada jogo, um espaço é mais aqui ou ali. Enfim, não é uma coisa que, embora o sistema se repita, a estratégia para os jogos ofensivas nem sempre são as mesmas. Os espaços que cada um deles busca com maior frequência no jogo não são os mesmos. E aí eles vão entendendo e vão buscando essa diversidade de trocas, enfim, vão se ajeitando dessa forma. Você concorda que, pelo fato de dentro do nosso grupo, os adversários que a gente não enfrenta pelo regulamento terem apresentado uma maior dificuldade, enfrentar os outros valoriza ainda mais a campanha que a gente fez? Porque talvez a gente tenha enfrentado adversários mais fortes por não estarem dentro do nosso grupo? É, faz sentido, né? Tem gente que coloca de um lado que teve uma facilidade maior de classificação porque ninguém pontuou. Mas, por outro lado, exatamente, também os enfrentamentos são diferentes. Quer dizer, uma coisa acaba compensando um pouco a outra. E o Campeonato Paulista é muito difícil, né? A gente tem clareza disso, assim, do nível de enfrentamento que você tem no Campeonato Paulista por equipes que estão, né, série A, B, C de campeonato, equipes que já vêm fazendo uma boa trajetória, não de agora, como São Bernardo, Mirassol, assim, são equipes que mesmo vai o Mirassol não se classificando, mas você assiste os jogos no Mirassol e a qualidade. Quer dizer, você tem bons times ali no Campeonato, o nível de enfrentamento e de exigência é alto. Então ir construindo tudo isso ao longo do Campeonato Paulista também é uma dificuldade a mais. Para a gente encerrar, você pode falar dessa partida de sábado, né, o jogo foi antecipado. Dá para já trabalhar o Santo André de que forma? Como você tem preparado o time para esse jogo? É, a gente está ajustando, né, as coisas para o jogo. O jogo acabou sendo antecipado, mas a gente, né, manteve ali o cronograma da nossa preparação ali, claro, trazendo para trás um dia. É uma mudança recente que teve no Santo André, eles trocaram de treinador, né, foi o primeiro jogo na segunda-feira ali, o primeiro jogo do novo treinador. Mas manteve em linhas gerais, né, boa parte das ideias. É pouco tempo ali de trabalho ainda para um trabalho que vinha numa sequência com o Vinícius anteriormente e agora com o Matheus. E a gente elaborando e buscando o nosso objetivo de vitória, de seguir pontuando. A gente sabe que a competição também contempla isso, não adianta estar só classificado como primeiro no grupo, tem a classificação geral que traz benefícios na frente. E sempre foi a nossa busca, infelizmente, né, o resultado no último jogo não foi da forma que a gente buscou e acredito até mereceu, mas faz parte do jogo, são detalhes mesmo e é aprendizado. Mas continuamos nessa busca, não largamos esse objetivo, vamos buscar os três pontos para seguir pleiteando aí o melhor lugar possível na classificação geral. Obrigado, Fernando. Você está se sentindo mais confortável dando entrevista, né, impressão minha. Está mais solto, mais leve, está tranquilo. Está indo bem. Estou, estou, estou. Que bom. Estou evoluindo também, né. Estou evoluindo. Em todos os aspectos. É, vamos lá. É isso aí, Fiel. Evoluindo em todos os quesitos, em todos os aspectos, dentro e fora de campo, todos nós. E o Corinthians também. Um abraço, Fiel. Valeu, Fiel. É o time do povo, é o Corinthians. Vamos jogar com raça e no coração. É o time do povo, é o Corinthians. Tchau, tchau.